Primeiro Plano A Grande Entrevista Na Rádio de Braga, Antena Minho Espaço de entrevista na CEMINH TV, na Rádio Antena Minho e também no Jornal Correio do Minho O convidado é Joano Vasquez Mau, Secretário-Geral do Eixo Atlântico, Associação de Municípios do Norte de Portugal e da Galiza, numa altura em que se tem estado a preparar a Cimeira Ibérica que vai acontecer já no próximo mês de novembro em Viana do Castelo, mas que tem previsto também um conjunto de outras iniciativas em cidades, por exemplo como Braga que tem a ver também com o facto de em Braga existir o laboratório ibérico de nanotecnologia Esta é uma Cimeira Ibérica aguardada com grande expectativa, principalmente por causa da alta velocidade e dos anúncios feitos recentemente pelo governo português, por António Costa sobre a linha de alta velocidade em direção à Galiza, sendo que do lado espanhol ainda falta alguns ainda falta muito para que possa, pelo menos em termos de intenções avançar a ligação a Portugal A Sona Vasquez, obrigado para já pela entrevista Estamos à porta de mais uma Cimeira Ibérica Esta é para aí a quarta ou quinta Cimeira Ibérica entre Francisco Sanchez e António Costa O que é que tem resultado, no fundo? As comunidades interrogam-se O que é que sai em termos práticos destas Cimeiras? André Mais, muito obrigado pelo convite Bom dia, Rui As Cimeiras son posta en escena mediática porque cando chega a ser a Cimeira é obvio que os dossiers teñen que xa estar combinados entre os dos países por os servizos dos negocios transeiros ou dos diferentes ministerios E iso, por o tanto en algún ámbito nos causa preocupação porque hai dossiers que da parte española ainda non teñen avanzado O que se ten resolvido nestos anos nas Cimeiras vinco toda a sinceridade é pouco é pouco é muita parafernalia é muito documento é pouco resultado e de facto se vamos a ver as coisas concretas ainda non há como nos vimos reclamando unha coordenação operacional da luta contra os incendios o mais que chegou se foi ampliar o número de quilómetros que as forzas dun país poden entrar a xudar no outro que agora son 25 pero o que nos levamos tempo pedindo é que haixa unha coordenação con un mando único que através dos mandos naturales poda ter mandos sobre diferentes en fin GNR guardia civil exército o que for necesario é un mando único que un en fin un ano se xa portugués outro ano se xa español pero que teña mando único e non teñan que andar a poñerse de acordo cada vez que há un incendio a ver quen axuda a quen mandatouse a llanos unha estrategia de luta contra a crise demográfica da que nunca máis se supo agora mandatouse facer unha estrategia transfronteriza que vai ser presentada este ano eu acho que se traballe un traballo interesante que está a liderar a secretaria de Estado de valorización do interior Isabel acho que é un bon documento ainda que de momento ainda é só un documento pero está ben é un documento de planificación bon non se nada se avanzou como podemos ver durante a pandemia no tema das povas as transfronterizas dos traballadores transfronterizos de facto se a xe houver avanzado e nos levamos tempo reclamando un novo tratado bilateral hispano-portugués porque este xa está totalmente desfasado xa está a referir ao tratado de Valencia que está desajustada a que é hoje a realidade a ligação entre os dois lados da fronteira exacto este é unha fronteira moito dinámica un territorio moito dinámico e pelo tanto cousas que foram aprobadas hai 20 anos xa están totalmente ultrapassadas ponho un exemplo as povasoes fronteirizas nomeadamente do miño reclamaron os danos causados polo fexe da fronteira ben se existira unha figura xurídica que permitira que estos territorios transfronterizos o que vamos a chamar eurocidades tiberan personalidade xurídica institucional porque o que teñen estas figuras das AECTs son figuras xurídicas de asociacionismo non son figuras institucionais o que nos venimos reclamando é que se configuren como consorcios urbanos como comunidades intermunicipales tras fronterizas al ser de dos países ten que pasar polo tratado bilateral e contemplar esta figura que hubera acontecido é obvio que hubera se fechado como o resto do país pero en vez de fecharse por la mitad se habrían fechado na saída por exemplo de Valenza e na saída de Tui de Tui hacia Vigo de Valenza hacia Viana o hacia Braga e xa sería diferente porque xa vería unha masa crítica que al poder moverse dentro da cidade obviamente uberá paliado gran parte dos problemas por poñer un exemplo de isto nunca máis se supo Portugal mostrou a abertura cando nos o propusemos e España como ten unos equilibrios difíciles cos comunidades autónomas designadamente hasta as fronterizas algún bueno pues puso a rasteiras e aquelo nunca máis avanzou que vai a pasar nesta eu creo que va a haber un tema importante no que se va a avanzar ao nivel dos dos países porque claro hai que esclarecer unha coisa cando dos países compartimos a frontera máis longa e estable de Europa a diplomacia ten que ser dupla uma entre os gobernos e outra de proximidade no que afecta aos cidadans colindantes e no que afecta aos gobernos eu xurgo que se vai a avanzar a necesidade obliga no tema da enerxía no tema do lobbybérico en fin en todos estos temas que está a causar a crise derivada a súa vedada da invasión rusa en Ucrania agora no que ten que ver coas infraestructuras que son fulcrales para o desenvolvemento e que van a posibilitar a coordinación dos nosos portos das nosas universidades avanzar moito máis niso eu non son moito optimista apesar da jogada maestra que fiz o primeiro ministro la semana pasada de fazer o anúncio do avanço de Portugal a alta velocidade que pelos vistos não encontrou eco do lado espanhol ou pelo menos se encontrou estará tudo no segredo dos deuses e espero que esta cimeira ibérica de alguma forma possa vir a revelar aquilo que é desejável que é a possibilidade da ligação de alta velocidade é xurgo que o último apunto pode ser e agora vou-me explicar pero a secuencia non é exactamente así a secuencia é que como nestos anos non encontrou eco no goberno español eu creo que fixo esta xogada maestra para presionar cara cimeira ibérica é dicir levamos anos insistindo no goberno español tentando falar co goberno español Portugal xa lanzou a iniciativa fixo pública falaron a falaron a última cimeira e España non contesta porque España ten outra prioridade que non concorda coa prioridade portuguesa pero España ten que reparar que a península ibérica é un territorio de dois non de un de dois e cando é de dois ou é o 50% ou é un patrón e un empregado o facto de que España se chama é grande non quer decir que te llame as direitos que Portugal e pelo tanto se Portugal ten interés en isto e até agora Portugal sempre cedeu as prioridades que marcaba España chegou a hora de que España tenda as prioridades que marca Portugal Portugal ten unha cosa extremadamente importante que é o conceito da maritimidade que España non ten Portugal ten un ministerio do mar ten un secretario do estado do mar que por acaso por feliz acaso é o nosso amigo José María Costa España é exactamente do iso atlántico España non ten ministerio do mar a pesar de todos os quilómetros que ten de costa España non ten ministerio do mar España ten un ministerio das pescas partillado con agricultura e iso se marca unha filosofía este conceito portugués moito afortunado é o que dá lógica un convoyo que ligue todos os portos da fachada marítima ibérica para facer os competitivos frente a outros territorios europeos cara a América do Norte Mercosur e principalmente o Canle de Panamá nos temos tres grandes portos de aguas profundas xines Coruña e Ferrol aina Coruña e Ferrol prácticamente pode ser considerar un que nos fai moito competitivo e temos excelentes portos de abrigo por tanto que nos falta é ligados a estrategia portuguesa que por certo hoxe otro dia como sabedes se está nas hemerotecas está no origen desta proposta é extremadamente pertinente nos apoiamos totalmente fomos nós que nos propusemos xaianos na ligação com xa carneiro e pelo tanto para nós isto é algo totalmente fulcral diria que é uma estratégia mais longitudinal em termos de ferrovia do que transversal sim totalmente eu creo que Portugal non recusa a estrategia transversal porque é obvio que Portugal para chegar a França para chegar a Europa tem que passar por España por tanto é obvio que os dos corredores ferroviários do Atlántico que de xines vai a Lisboa e entra por Extremadura e o que de Aveiro vai a filar a Vilar Formoso e entra por Salamanca son fulcraes e por tanto van a avanzar a pesar de que España sempre inviste mais no Mediterráneo por razões políticas o Mediterráneo tem mais população tem mais diputados tem mais peso político tem mais votos exactamente e en España infelizmente levamos a muito tempo do que se negocia coas sondaxes e cos votos non coa coesión nacional nin con grandes políticas estruturales pero Portugal que non recusa a fazer os dois e está trabalhando neles prioriza unha ligação que haxa muito mais estratégica e nos concordamos que a ligação coa Galiza e que por lo tanto en este caso beneficia ao Norte e a Galiza como España non respondaba e Portugal se estaba empezando a estar mal disposto eu xulgo que o Costa fixe unha xogada maestra porque repara fixe unha presentação de efeitos consumados a fixe un porto ou de outro a fixe un braga estamos a falar de territorio veciño de España a fixe unha víspera dunha cimeira e a fixe un só porque por exemplo cando a presentaron a candidatura para a sede do campeonato de futebol consunto presentaron consuntamente na altura cando foi nanotecnoloxía se fixou consuntamente todos estes grandes proxetos sempre foron consuntamente isto non foi o caso exacto e eu xulgo que foi unha xogada insisto maestra para presionar o goberno español antes da cimeira e se callar pode dar resultado pode dar resultado porque no proxeto dos orzamentos españoles que foi apresentado onten e que bueno agora ten que ser debatido a unha pequena rúbrica para o que chamamos a saída sur de Vigo que aquí liga con Portugal de dos millóns de euros en tres anos e iso significa ou pode significar o millor que na cimeira Portugal consiga arrancar o compromiso de España de licitar o que se chama en España estudio informativo previo que é o primeiro paso legal para calquer obra pública é dicir cando te faz unha obra pública o primeiro paso é o estudio informativo previo o goberno está a tentar enganarnos falando no xa encomendamos un estudio alternativo e iso que é un estudio alternativo é unha atrapallada a figura legal chamase estudio informativo previo que é o que determina por donde vai para que a xente podes apresentar alegas o que inclui o estudio de impacto ambiental e en territorios como o noso sobre todo cando unha parte é oterrada inclui os estudos hidrolóxicos o custo dun estudo de esa natureza ante toda esta suba andaba en torno un millón de euros polo tanto dos millóns de euros en unha cantidad de que non daba outra coisa pero concorda con esta coincide perdón con esta e o plazo de dousa comenzar a pagarno 2024 tamén ten toda lógica porque se o goberno español licitara até fin de ano o inicio do ano próximo resolvería mediados do ano próximo pero os primeros traballos non habería que pagar até 2024 2024 se isto fora así e o estudo estuvera pronto hasta fin do 2025 começo de 2026 España chegaría a tempo porque do que estamos falando é de apenas 40 kilómetros vai de Vigo até a fronte do Pílveda exacto é dicir son unos 8 ou 10 kilómetros que continuan soterrados pero iso como xa o convollo xa entra en Vigo en túnel e como xa ficou unha parte cando remata cando remata esta xa o túnel ainda continua e por o tanto ali xa iría introducir as tuneladoras continuar a excavar e en paralelo facer a expropiación e a parte que xa é de Vigo pasa por Porreño e de ali xa ven cara tui ou donde porque tamén se está a falar disso obviamente seria tui están a falar xa de unha nova ponte até agora xa se iba a aproveitar a ponte histórica de Eiffel pero agora xa nun novo patamar xa se fala de unha nova ponte ben se isto é así chegaríamos xostos porque chegaríamos a tempo para que a obra estivera toda rematada e interconectada no até o 2030 xa ten a opinión do João Vasquez há uma luz xa vamos a falar de ferrovia e de comboios há uma luz ao fundo do túnel relativamente a posição do governo espanhol de avançar com os estudos xurvo que si porque para além da xogada do Costa e o Costa há unha expressión en España eu non sei se é o equivalente a cá cando alguien fai as cousas xa moito planificadas ainda que non se saiba serían ali que nunca se dá puntada sem fio exactamente e que é a mesma coisa non se dá puntada sem no exacto e então o Costa toda a mundo da xente sabemos que non dá puntada sem fio e o Costa agora mesmo tem muito prestígio en Bruselas tem uma posição muito sólida da que o Sánchez precisa pelo qual o Costa também pode colocar mais elementos sobre a mesa e que elementos na sua opinião o apoio a España em Bruselas en outros temas donde Costa tem mais peso que Sánchez em Bruselas e que pode servir de moeda de troca para pressionar o governo espanhol dinos hai unha anedota é xa unha forma simpática de decirlo por decirlo en galego hai unha anedota que din entre bombeiros non nos pisemos la manguera non sei se me explico como bom galego non sei se me explico o que digo e o que non digo pero quero decir mas essa questão mais á frente poderemos abordar essa questão do peso político que cada um tem e que se calhar a Ibéria não terá tanto no seu conjunto junto da União Europeia faz falta essa capacidade de reivindicar essa voz única em vez de enfim termos Pedro Sánchez e António Costa nitidamente mira antiguamente na época de Felipe González en España e na época de Mario Soares en Portugal incluso creo que creo que incluso xa quase quase Guterres na época de Guterres ainda España e Portugal tiña muito peso en Bruselas nas áreas mais sensíveis da Comisión Europeia designadamente desde o momento regional fondos FEDER fondos de Cuesão eu cada vez que iba ali pasaba mais tempo cumprimentando os amigos portugueses e españoles que trataban do que tratando os propios asuntos e por lo tanto tiñamos ali un lobby muito potente no goberno de Zapatero primeiro e despois Rajoy e no goberno de Sócrates e Iquí despois Pedro Pasos obviamente había o lobby de Barroso pero o país estaba con outra prioridade que era o rescate aquel lobby perdeu completamente Portugal ainda conservou a ter algúnas pezas estratégicas en Bruselas que atenderon a xuda no tema do rescate a propia presencia do Barroso deu moita xuda naquel momento por menos o que eu vivín ali cando creou o grupo de apoio a Portugal pero España perdeu totalmente todo o lobby que tiña e os españoles desapareceron dos lugares claves nas áreas máis sensibles para os intereses eso agora está se recuperado costa coñece ben o tema e sabe da importancia que ter xente ali e se isto agora o facemos como nos vimos reclamando como lobby ibérico podemos ter moito país porque non esquezas que segue habendo unha mentalidade no norte de que os países do sur somos países vigaristas que tiramos o dinheiro que xa servimos para vir aquí a pasar as ferias cousa lembra que cando foi a crise dos rescates nos chegaron a poñer al cuña dos países piques xa porcos en inglés claro Portugal Ireland Spain and Greg por lo tanto iso traslucía tamén unha mentalidade que há e logo ese eterna imaxen de que nos somos os vigaristas que facemos fraudes cos fondos europeos etc por lo tanto é moito importante recuperarnos a imaxen de vos xestores de xente con capacidade política de territorios potentes de territorios con posizón estratégica estamos vendo por exemplo un tema que afecta moito a España e a Italia felizmente a Portugal non tanto que é o problema de inmigración ilegal que ven polas costas e está costando moito traballo que Bruselas perciba que isto é un problema europeo non é un problema español nin italiano se isto acontecerá na Alemanha ou se isto acontecerá na Holanda xa estaría resolto como un problema europeo por lo tanto o lobby ibérico é fulcral pero tamén hai que seguir unhas reglas hai que traballar con rigor e cando se presentan proxectos estruturantes como comboio non pode haber da parte española esta desidia e este mirar para outro lado porque de nada sirve facer lobby se logo non acompañan as soes que te den prestixo se unha das partes non está empenhada o lobby fazer lobby acaba por claro e aquí temos un problema Rui o Costa é un raposo político é un home xa de unha certedade e é un home da bella guardia política que é outra forma e outro estilo e o Sánchez é o menino da xeneración do Twitter e iso marca moitos diferencias a hora de falar de estratégias a hora de falar de tácticas a hora de falar de ordenamento do território é completamente distinto por isso o Costa tem político tem peso político e outro tem mais ou menos imagens nós estamos a falar quando falamos do norte de Portugal e da Galiza e se quisermos até plasmar naquilo que é a própria representatividade que o eixo atlântico tem de toda esta região nós estamos a falar se calhar de uma região Portugal Galiza norte Portugal Galiza se calhar diferente com uma dinâmica muito diferente do que acontece noutras regiões de fronteira entre Portugal e Espanha totalmente primeiro somos a zona dentro de que temos menos população somos a zona con menos como diría con mais densidade populacional dentro de que o Atlântico tem menos sobre todo a França española que linda con Portugal e a situación da Extremadura da Castela mesmo de parte de Portugal tras os montes e as zonas con lindantes galegas si teñen problemas demográficos moi serios pero en cambio toda esta França marítima que vai de Ferrol até Santa María da Feira somos a zona mais povoada temos uns recursos naturales espectaculares temos portos aeroportos universidades centros tecnológicos que se hai tempo que levan fazendo un trabalho en comum cada vez mais intenso e logo hai cosas extremadamente importantes nos entendemos nos traductor cosa que en outras partes de España con Portugal nin sempre acontece eu xa teño estado en algunas reuniones na Extremadura usaban traductor e eu ficaba así non preciso traductor e bueno agora xa máis xa están máis habituados xa se dan aulas de portugués en Extremadura por o tanto a cosa é diferente pero ainda non é esa ligação que temos traductor que pelo facto tamén de falar o galego podemos percibirnos perfeitamente sin necesidade de traductor temos unha vida cultural en comum moi intensa xa hai unha parte que falta por reforzar que non é xa estamos xa xa nos trabalhando en eso que por exemplo a parte do desporto a pesar de que cada vez xa un máis xa os portugueses que xogan nos clubes galegos e viceversa ou quase diría os portugueses que xogan nos clubes galegos e os galegos que trein en clubes portugueses pero xa a realidade nosa felizmente é totalmente diferente e aí os 30 anos de vida do eixo teñen muito que ver com eso como sabes o próprio eixo atlântico a própria associação evoluiu de uma forma notável nos últimos anos passou a ser muito mais interveniente de alguma forma o xogan vasquez enquanto secretário geral temos depois o poder político mas tem sido uma das vozes mais intervenientes no sentido de reivindicar para esta região um conjunto de políticas que e voltamos um bocadinho ao início desta conversa que não estão cobertas que não estão no fundo abrangidas pelo tratado de valência e isso leva-nos novamente a recuar um pouco no tempo para aquele período que se viveu na pandemia entre os dois lados da fronteira como é que a esta distância já de um ano e pouco o xogan vasquez viu toda esta esta relação entre os dois lados da fronteira norte portugal galiza neste período pandémico a ver a relação é muito forte no plano das pessoas no plano das populações felizmente e continua a ser muito fraco no plano institucional Asunta de Galicia e a Cunha de Trabalho teñen ali unhas estruturas pero que prácticamente non teñen nin peso ni presencia que todo festa e comicio a pesar de que agora o António Cunha a cousa está evoluir positivamente da lado portugués pero na Asunta de Galicia cada vez está indo a peor porque o poder político na Asunta de Galicia cada vez é máis flaco e máis mediocre pero isto há que entender una lógica dos tempos por menos no que eu vivim Portugal é un país muito centralista España é centralista pero como está descentralizada é obrigado a fazer por lo tanto un discurso de coabitación institucional o facto de ter presidentes electos por parlamentos e que por tanto saian das urnas dan unha legitimidade que infelizmente o norte non ten hasta que este regionalizado isto é unha cosa importante que no debate en Portugal da regionalización non se percibe que o problema da regionalización que non ten que seguir o modelo español en absoluto porque Portugal ten unha estrutura administrativa territorial diferente non ten o problema dos tres idiomas os problemas históricos de Cataluña e de Euskadi pero si non son a descentralización da toma decisión non o encuadramento nacional obviamente porque nos todas as leis que desenvolvemos nas regiões son desenvolvimento de leis cuadro nacionales pero ten esa legitimidade dun presidente electo directamente que é xo que falta aquí no inicio dentro do centralismo de Portugal había un diálogo que se basaba no respeto do peso norte es decir o conflicto Lisboa e Porto sempre existeu en todo na política no futeu en la economía pero había un respeto porque Portugal o norte perdón tivo dois grandes líderes o Luis Bragada Cruz e o Fernando Gómez e eran respetados eu lembro como Fernando consigueu que se rematara a autoestrada a que oxe nos liga ese tramo que faltaba entre paredes de Cobra e Valença ou como consigueu o aeroporto Sacarneiro ou como consigueu o metro de Porto porque tiña unha lideranza e un peso político após Luis Braga e após Fernando non volveu a ver ningún líder no norte ningún e agora na actualidade eu xurgo que a única persona bueno agora hai xente nova que está aí ainda comenzando e algún eu creo que en fin que poden ter un papel importante no futuro pero eu xurgo que a única persona no norte con condições de lideranza é o Ricardo Río que o Ricardo Río podría ser perfectamente o sucesor do Fernando Gómez e do Luis Bragada Cruz nesta lideranza do norte por la en fin a súa propia amabilidade o seu propio carácter positivo etc o norte igual que acontece con Galiza está muito atomizado é unha cuestión importante e é que no norte os propios partidos non teñen estruturas regionais e polo tanto non teñen lideranzas do norte que podan defender a vodo norte que hai concellías distritales pero nin OPS nin OPSD que son as forzas mayoritarias non teñen unha estrutura con un líder regional que poda falar na vodo norte ainda que cessa ao nivel partidario alguien por exemplo do OPS que cando chega as reuniones do OPS portugués pode decir para os intereses do norte ou do OPSD etc e a atomización e a división a estamos vendo recentemente na sucesión do Rui Rio por lo tanto esto é un problema histórico do norte e tende a agravarse no futuro tendo en conta por exemplo falou de Ricardo Rio que poderia de alguma forma ser um líder regional do norte mas Ricardo Rio está en final de no último mandato como presidente da câmara ou surgirão outros protagonistas O futuro de Ricardo terá que ser definido por el propio e en función tamén das estruturas do país é obvio e isto é unha opinión minha personal é obvio que se o país avanza na regionalización eu creo que un dos grandes líderes para a región norte seria o Ricardo que é un tipo joven con experiencia con capacidad e respetado pero obviamente eu non vou a falar nin por Ricardo nin por o país Algúnha cousa a CSDRN tem unha gráfica así de quedas picos quedas tivo grandes presidentes grandes presidentes o Valente Oliveira o Bragata Cruz o Arlindo Cuña foi un dos cintzang máis respetados de Europa de Europa despois tuve unha queda que non vamos a volver ali pero toda a xente sabe que foi unha situación en fin lamentable a xente boa que había fuseu toda e agora eu creo que Antonio Cuña podría ser digamos o que retomara ese rol de dignidade de prestigio da CSDRN tamén é verdade que a vida non é fácil tamén é verdade que Antonio é un home en fin é respetuoso é un home calmo é un home inteligente e iso nos tempos que corren nin sempre é ben considerada ás veces se confunde amabilidade e a tolerancia con flaqueza con debilidade e do lado da Galiza xoa non faz que xa protagonistas do lado da Galiza agora mesmo non há protagonistas Galiza agora mesmo non ten lideranzas está nun momento moi fraco Feijo era un líder un líder burocrata non era un líder político como poda ser o Costa Feijo é un funcionario de carreira da propia xente Galicia é un home burocrata non é un home digamos de intelixencia política o que pasa é un home calmo un home tranquilo un home simpático non fixo grandes cosas na década que estivo pero tamén non creo problemas a ninguén o Partido Socialista non ten lideranzas há moito tempo que está en crise cada 2-3 anos cambia de líder xa aparece o PSD portugués é sin estabilidade política é difícil consolidar un espacio político de respeto e logo hai unha emergencia importante que pode no futuro en fin crear algún problema que há do Bloco Nacionalista en estes momentos eu non descarto a día de hoxe que a líder do Bloco Nacionalista poda ser presidente da xunta dentro de 2 anos e como é que isso se reflete pois no eixo atlántico no eixo atlántico non xa afecta non xa temos presidente de todos os partidos agora o problema é que esta esta menina que é unha persona engrasada é simpática e la provén dentro do Bloco sabes que é un frente de partidos e la provén da UPG que é o partido máis radical é marxista-leninista e ali toda a bella guardia marxista-leninista sigue tendo un peso importante a xente non ve diferente xa unha xente en fin con máis conviccións democráticas pero o problema son as alianzas é dicir se o Bloco Nacionalista se modera e se alía co Partido Nacionalista Vasco eso pode ser moito bom para Galiza pero a día de hoxe a súa alianza é con Bildu que é o partido que saleu de ETA cando ETA deixou as armas e tal e continua a ser un partido que sí que aceta o xeo democrático naturalmente e ainda ben pero continua a ser un partido radical no que ten que ver coa estrutura do España e o independentismo por lo tanto eso pode crear no futuro alguna tensión ou pode ser que si xega o goberno e teria que chegar sempre co Partido Socialista xa vella unha moderação imposta é verdad que agora mesmo a falta de unha lideranza en Galicia como foi na altura de Fraguer y Barne por exemplo ou ate de outra forma do propio Feijó e o sucesor de Feijó é moi fraco moi fraco moi mediocre e eu xulgo que o Partido Popular non vai conservar a maioría absoluta nas próximas elexões con lo cual unha cual ligação de socialistas con nacionalistas mudaría a xunta como xa pasou hai uns anos con Tauriño polo tanto ese problema reforzaría a necesidade de unha lideranza no norte de Portugal que pela súa vez fora a lideranza da Euroregión e unha lideranza deste xénero con xente de bom senso como Antonio Cuña e con xente que ainda continua con unha opinión moito cualificada como Luis Braga da Cruz como Arlindo Cuña e con algúns presidentes de Cámara sobre todo xente nova que está chegando e que eu creo que pode ser unha xente con moito peso no futuro e ainda se conserva infelizmente alguns presidentes como Hernani de Braganza enfim que son xente que teñen peso eu creo que o norte poderia perfeitamente e até deveria liderar a Euroregión dentro de 3 ou 4 anos xa non faz caso vamos voltar um pouco a falar da Cimeira Ibérica que vai decorrer este mês no primeiro mês de novembro em Vila do Castelo já falamos da questão da ferrovia e da importância que tem da alta velocidade falamos de alta velocidade mas não falamos de todo da ferrovia neste momento há já uma ligação entre o Porto e e Tui e Vigo através do comboio Celta que tem se revelado com algum sucesso neste espaço de tempo que vai de hoje ou de até a alta até a construção das linhas de alta velocidade e a todas essas estruturas como é que perspectiva esta ligação ferroviária que atualmente existe tem que ser melhorada tem que ser algum investimento para até que venha a alta velocidade Sim nítidamente o que temos agora é melhor do que teñamos e para outra banda é o único que temos pero non é o que devemos ter da parte portuguesa melhorou coa electrificação e so permite por lo tanto ter convoyos eléctricos convoyos mais cómodos hai moitas mais unidades o que permite aumentar as frecuencias só que a tua linha do miño apenas pode ultrapasar 10-15 minutos de gaño de tempo porque tem alguns constreximentos de moito difícil solução é decir no paso da Cerbeira na entrada de Camiña en Hermesinde en fin por lo tanto da parte da linha do miño non podemos esperar melhorados tempos si melhorados servicios mais frecuencias xa obviamente coa electrificação xa gañou a ligação da cada uno de comporto pero non dá para mais até que non se xa o novo canal non dá para mais pero ainda así esto se conseguiremos que os novos convoyos que chegan a Valença poideran chegar non só até Vigo sino mesmo até Coruña xa seria un gaño importante xa seria un gaño importante porque permitiría a comodidade de apañar no convoyo en Coruña Coruña-Vigo agora mesmo por la linha de alta velocidade de unha hora e un cuarto se ainda que fueran duas horas Vigo-Porto que tempo demais pero bueno serían tres horas e un cuarto eso de Coruña-Vigo até quase seria competitivo co carro e sobre todo a comodidade de poder subir o convoyo e non só seria para dar servicio da Coruña a Porto sino seria para dar servicio as populações do Miño a Viana a Barcelos a Braga a Famalicao etc a Balongo isto é importante para o comercio e para o turismo que o que falta conseguimos que España electrificara os oito kilómetros que faltaban na fronteira entre Tui e Guillarei as duas poblaciones galegas só que máis unha vez o goberno nos fixou batata e recentemente descubrimos que sin señor electrificaron mas non electrificaron a mesma tensão que está electrificado en Portugal ou até que está electrificada a liña nova Vigo-Coruña que é a mesma que Portugal a liña alta velocidade o que quer decir que para ligar Porto con Vigo ou con Coruña con comboios eléctricos máis modernos só poderia ser comboios bitensão e isos nesta altura son escassos e acho que só mesmo a Espanha é que tem essas locomotivas para fazer essa ligação por essa essa nova tensão que foi reconstruída e que no fundo não faz sentido aparecer aqui uma alteração do trajeto e isso demostra o respeito que tem Espanha por a ligação com Portugal que até electrificando por a nossa presão os oito que faltava nincera electrifican a mesma tensão que tem Portugal o que quer decir que não podemos ser os comboios que está usando Portugal eléctricos por exemplo ou mesmo os comboios galegos que não son bitensão não poden ser utilizados para esta liña o que é realmente incompreensível não é? Bueno se não eres Espanhol é incompreensível se es Espanhol xa estás habituado a estas asneiras España é um país que é capado o melhor e o peor ao mesmo tempo pode fazer obras extraordinárias en vanguardia da melhor enseñaria do mundo e ao mesmo tempo pode fazer as maiores asneiras caricatas Temos ainda a questão da linha Ferrol fronteira portuguesa não sei se se enquadra dentro destas destas ligações e Ferrol Coruña já falámos da ligação Vigo até a fronteira portuguesa portanto há aqui um conjunto de interconexões Sim vamos dizer a linha chama-se e ainda não mudou o nome estamos falando já há mais de 20 anos Ferrol fronteira portuguesa só que se ofizeram Coruña Vigo Falta Ferrol Coruña nunca mais avanzou e iso da mostra de que é a mentalidade do goberno español se construen dous portos de aguas profundas cando foi a crise do prestixo dos millores que há con capacidade para os grandes megabuques que veñen do canal de Panamá etc de contentores se gasta unha imensa cuantidade de dinheiro e logo non se pon con bollo ou non se incluen na linha ferroviaria nin se moderniza como facer unha casa e non poñer escadas e logo está a saída sur de Vigo pero é que o máis grave deste tema é que a obra estaba totalmente aprobada tiña todos tiña todos os permisos tiña todo cando o goberno español nun caso decedeu paralizarla entre Vigo e Tui e noutro caso xa ninguera comenzou entre Ferrola e Coruña é dicir o problema que temos en Galicia non é que non nos den obras é que nos quitan as que xa están aprobadas e orzamentadas que é moito máis grave e ao final resolver un problema de ligação entre as grandes cidades galegas da costa non do interior continua con a ligação pésima da costa con Lugo a pesar de que Lugo e Coruña teñen unha vida moi interrelacionada a todos os niveis e temas de saúde económicos universidades etc e logo claro está o que nos máis reclamamos que é que temos que comunicar dende Ferrola tesines e poñer en valor todos os portos da fachada marítima ibérica a criar um sistema portuário integrado e coordinado uma outra questão que queria aqui abordar e que creio que fará parte dos temas da cimeira da cimeira ibérica até porque do lado e mais uma vez aqui a relação entre o norte Portugal e a Galiza é peculiar nesse capítulo que são os trabalhadores transfronteiriços poderá ser também uma temática abordada aos direitos que Galias ou isso passa realmente por uma alteração também com pressupostos jurídicos em princípio esse é um tema que não deveria ser problemático outra coisa que se passe da discussão que se leva a várias cimeiras a parte operacional entre outras coisas porque hai unhas reglas quadro europeas na libre mobilidade dos trabalhadores e iso já determina em positivo o que estamos a falar aí que é da concretização no territorio de alguns disfunzoes e alguns problemas que como é lógico Europa foi uma regla quadro pero logo tens que aplicar é verdade estes são elementos que alguns se pusieron em evidencia antes da pandemia outros durante a pandemia vou poñar un exemplo há anos em Vigo se fixeram en España houve um plano para fazer grandes transformações urbanas e entre outras coisas se mudaban todas as rúas para colocar o saneamento etc onde estava a armadilla as empresas presentabanse aos concursos e tinham que ser en función do valor do concurso tinham que ter unha determinada dimensão ganhaban o concurso pero o que facían era que subcontrataban na altura había moitos trabalhadores portugueses en Vigo pero non os contrataban laboralmente como as reglas europeas permiten porque entón en España temos unha figura obligatoria que son os convenios e terían que aplicar o convenio en el caso de Vigo da provincia de Pontevedra que marca unhos salarios mínimos unhos horarios tal como os contrataban como cuadrillas como se fueran empresas con o equivalente a carta verde e aí eu ofrezco e si queres colles e non deixas con o cual eles pagaban moito menos do que gañaban os traballadores galegos e logo ademais creaban un desconforto porque os traballadores galegos que non sabían o tema pensaban que os portugueses viñan cobrando menos para tirarlle o traballo non fomos os únicos que denunciamos a situación nin os sindicatos ninguén toda a xente tiraba proveito daquelo bueno pues eso por exemplo unha das disunzões que hai que resolver unha cosa é unha empresa e outra cosa é unha falsa empresa ti te xa unha empresa de costruza má si señor oye ti te subcontratan marcas as condições outras marcan pero si estamos a falar do que xa vamos as carriñas aquelas que iban por la mañan volvían por a noite e a veces quedaban morrían na carretera en accidentes porque traballaban horas demais e viñan cansativos e viñan cansos bueno eso son cosas que hai que regular a propia movilidade e logo por exemplo hai temas que teñen que ver por exemplo coa cotización empresarial coa reforma bueno hai toda unha serie de cuestiones operacionales que unha vez que desenvolven o cuadro europeo hai que concretizar e xo logo que se tocará porque a cimeira ten que ter unha xende ten que ter coisas o problema non é que se toque o problema é se xa de unha vez pasamos da teoría a práctica operacional a questão das bacías hidrográficas da Galiza vem o rio Minho vem o rio Lima tem havido alguma polémica por causa da transferencia de agua no Douro e no Tejo aqui a nivel desta desta nossa região qual é que é a perspectiva do do João Vasquez Mal e não sei se esta temática enfim eu não sei se se tocará esta é uma temática complexa porque eu creo non estou certo pero eu xurgo que non há unha normativa a cuadro a este respecto tamén é verdade que a situación non é a mesma de facto nos cano norte eu non lembro moitos conflictos fora do problema que houvera co tema das arellas no tema de camiña con con a guarda eu felizmente no Minho non lembro conflictos é verdade que tamén no Minho non intentaron poñer ninguna industria contaminante como aconteceu en outras partes do país no Lima tamén non lembro ningún elemento de conflito no tema do xénero de pesca que hai ali tamén non é conflictivo por lo tanto en fin eu acho que hai zonas onde é muito máis conflictiva a situación é un tema que efectivamente teñen que resolver os dois países porque claro se España coloca unha industria contaminante como aconteceu cando o próprio Matos Fernández denunciou o tema nos tribunales eu acho que foi nos tribunales europeos o antacomissão aí é obvio que o que teria que haber seria un regulamento pactado claro España é soberana de colocar calquinha industria no seu territorio obviamente só que claro o río baixa que pasa por Portugal e aquilo que tifegar en España as consecuencias os paga Portugal por lo tanto aí sí que devería existir algum tipo de regulamento consensuado por os dois países que non é fácil pero eu creo que hai um tema para avanzar non sei como está e tamén cá no norte felizmente non hai grandes conflictos antes de terminar Joanifásquez botando a Cimeira para além da questão de alta velocidade que outros temas é que deveriam ser na sua opinião temas chave e que interesse ás comunidades e que non seja apenas un jogo político entre dois governos de Madrid e de Lisboa a ver hai moita cousa pequena importante necessária que está a ser avaliada por os ministérios para o tema das extraterrestres fronterizos da formação profesional das bases hidrográficas todo isto pero eu xurgo que no ámbito da Euroregión hai especialmente dois grandes temas estruturantes un que con certeza será tratado a ver se felizmente é operacionalizado e outro que xurgo que non vai ser tratado o gran tema é as infraestruturas e a Liga Sao en materia de estradas estamos ben apenas había que avanzar na Liga Sao dos seres xurés que ten duas partes eu creo que na parte portuguesa era importante unha reivindicación histórica dos presidentes do Minho que é rematar a 28 para a Liga Sao para o Orense exato a idea seria a seguinte rematar a 28 que vem de Viana para Caminha rematarla até ligar Valença coa 3 e logo facer unha nova Liga Sao que ligue con Monsao e Melgaso até o Xeré de Xures o Xeré de Xures o Xeré de Xures con os condicionantes ambientales e na parte galega xa se está presionaria de batir para que se fasa a Liga Sao de Celanova até Celanova hai autoestrada que liga coa Rías Baixas a que vai de Vigo para Madrid e falta ese tramo entre Celanova e a fronteira eu creo que esa é a única infraestrutura é verdad que está a ver unha reivindicación que en fin non acredito en ele pareceme que nunca vai existir creo que unha reivindicación puramente electoralista e política que é a Liga Sao de facer unha autovía unha autovía entre Macedo e Agudiña entre Macedo e Agudiña primeiro non hai população non justifica unha autovía e para além disso é atravesa un parque natural eu creo que a Liga Sao natural que é así outra cuestión pendente de espero que aleven a Cimeira a Liga Sao natural do Nordeste transmontano co TGV é Bragança-Sanabria e nesa hai que avanzar porque iso é Bragança-Fronteira é un tramo competencia da Cámara que IPESA comprometeo o seu apoio Sanabria-Fronteira é un tramo de la región de Castela-León e a Ponte no Rio-Nor e competencia dos dois países tanto é um tema complexo que levamos máis de 20 anos con este asunto e non conseguimos poñer a todos de acordo entón aí sí que seria importante por lo menos que os gobernos dos gobernos resolvan o tema da Ponte fora disto o tema principal é o tema do convoyo en materia de estradas estamos moi ben logo é verdade que tamén seria importante que se remataran esos 100 kilómetros ao este de Bragança entre Bragança e Zamora que son todos na parte española per iso xaé con Castela e en principio por tanto nas infraestructuras con estas pequenas costas moi importantes adicionadamente Bragança-Sanabria o importante é a liña ferroviaria e logo a segunda gran cuestión pero que non xulgo que vayan a pañer sobre a mesa e deberían é a reforma do tratado de Valencia porque se se fai un novo tratado moitas destas cuestiones van a poder ser encauzadas e resoltas o problema das eurocidades o problema dos feixes de fronteira e até poden contemplarse o novo tratado estas figuras tamén sociales e laborales que posibiliten resolver ultrapassar estes problemas xulgo que algunas se van a tratar en algunas pode haber boas novedades a raíz da presión do costa eu espero que si non estou certo pero espero que si na outra infelizmente non acredito que se vaya a tocar na cimeira a questão do tratado do tratado e que era fundamental para avançar e para desbloquear um conjunto de políticas e de desenvolvimento entre as comunidades da fronteira chau no vasco chau no vasco quero agradecer a disponibilidade para esta entrevista ao secretário-geral do eixo atlântico uma conversa que temos aqui na rádio interna minho na cime tv no jornal correio domínio antes da cimeira ibérica que vai decorrer em viena do castelo vai estar certamente a aguardar com expectativa aquilo que irá sair nomeadamente se vamos ter fundo branco a propósito das ligações de alta velocidade em espanha vai ser uma grande expectativa nesta cimeira que junta os primeiros ministros e todas as suas equipas dos dois lados da fronteira xau no obrigado e até uma próxima oportunidade um prazer até breve e a ver se a seguir da cimeira temos motivo para a celebração e aquilo que eu sempre digo quando eu leixo é isso em galicia que eu sempre digo aquilo de não sei quem ganhou pero perdimos a ver se agora podemos dizer da cimeira não sei quem ganhou pero ganhamos muito bem até uma próxima oportunidade João Obrigado Arréia para a terra Primeiro Plano A Grande Entrevista na Rádio de Braga Antena Minho